Oi amores, tudo bem? Eu tentei ficar fora da polêmica do engenheiro que foi demitido do Google porque fez um manifesto contra a política de diversidade da empresa. Mas eu não consegui porque tem uma coisa que me magoa muito, quando pisoteiam o melhor do Brasil. Se tem uma coisa em que a gente é líder mundial, é em pegar uma esculhambação e levar a sério. Aí eu sou, ó, nóis, e é nóis. E eu vou explicar pra vocês porquê. Toda treta começou quando esse engenheiro, James Damore, resolveu publicar um manifesto de 10 páginas falando que é impossível ter um número igual de homens e mulheres trabalhando nas mesmas posições lá no Google porque homens e mulheres são biologicamente diferentes. E são diferentes em quê? Não! São diferentes em outras coisas. Quais são essas coisas? Mulheres têm mais interesse em pessoas do que em coisas. Mulheres são mais gregárias do que assertivas. E também as mulheres não lidam muito bem com agressividade e estresse. Como que este rapaz, que fez mestrado em Harvard, justificou essas três coisas que ele diz? Com links da Wikipedia e com um estudo científico chamado When, Where and Why. Gather differences in personality and interests. Só que esse estudo conclui o oposto do que ele disse. Conclui que tem muitas diferenças físicas, como distribuição de gordura pelo corpo, força, mas não chegou à conclusão que há diferenças de personalidade pelo gênero. Há estudos que mostram diferenças de personalidade pelo gênero? Ah, tem até um documentário que foi feito na Suécia. E aí eu pergunto, Brasil, por que que esta criança que fez mestrado em Harvard não me põe um link que presta nesse bendito desse manifesto? Vou falar pra vocês como mãe. Se eu pago um mestrado em Harvard pra um menino e ele me vem criar um foar planetário usando o link da Wikipedia, na minha casa isso se corrige com cinta. Eu não aceito esse tipo de coisa não. Isso eu não aceito. Do outro lado da polêmica tem o seu Google, que mandou esse rapaz embora, mas eu fui uma das pessoas que na época do Orkut ficava lendo aqueles posts de como é uma entrevista de trabalho do Google. E daí eu te pergunto, como é que passou nessa entrevista uma pessoa que acha que a política da empresa pode ser mudada por um monte de link da Wikipedia? E mais, seu Google tem ações na justiça porque tem problemas ali de pagar de forma diferenciada homens e mulheres na mesma função. É demitindo esse rapaz que vai resolver o problema? E aí vira o bastião intergaláctico da defesa das mulheres. Alguém pode dizer isso, Brasil? E agora é que chega o ponto do meu protesto. Por que é que esta gente tem que virar herói nacional aqui no Brasil? Em que é isso que querem os barraqueiros gourmet? O pessoal do Twitter que é English Speakers? O pessoal da direita transformou esse moço em herói porque peitou as feministas? O pessoal da esquerda transformou o Google em herói porque defendeu as mulheres? Qual é o problema dessa gente? Está faltando esculhambação no Brasil? É isso? Como seria essa história se os personagens fossem brasileiros? Esse rapaz, por exemplo, o custo-benefício ia ser muito maior porque não precisava nem mandar para Harvard. Você mandava com supletivo, cursinho do Instituto Universal Brasileiro. Ele ia brigar não só com as feministas, ele ia brigar com o movimento que defende igualdade racial, ele ia brigar com o bicicleteiro, ele ia brigar com o palmeirense, ele ia brigar com o bolsominion e não ia ser na base de link de Wikipedia, não ia ser na base de colar estudo científico falando que diz uma coisa e diz o oposto, não. Então, ele ia vir com provas, que tipo de provas? Ele ia se virar nos 30, Brasil, que brasileiro não desiste. Esse rapaz ia vir com um laudo assinado pelo Instituto Cacique e Cobra Coral, ele ia vir com um laudo do Henrique Cristo, ele ia distorcer um trecho da Bíblia, mas ele viria com uma prova invontestável que poderia ser utilizada por youtubers, twitteiros, blogueiros de toda a galáxia para fazer dele o herói que essa pátria espera. E se em vez do Google fosse uma empresa brasileira? Vocês acham que ia ser assim uma demissão, uma coisa fina? Não, gente. Esse rapaz ia ter que pedir desculpas públicas, esse rapaz ia ter que passar por um curso para ele aprender a ser gente, aí iam vazar histórias da vida do rapaz, aí ia sair coisa na imprensa, a empresa ia tentar fazer um marketing em cima disso, ia lançar um produto baseado nisso. Enfim, a gente ia ter muitas emoções. Então, é o seguinte, de gringo nós queremos o quê? Nós queremos alta tecnologia, nós queremos controle da corrupção, nós queremos modelos de funcionamento da justiça. Quando se trata de pegar coisa requenguela e fingir que é sério, Brasil, produto nacional, isso a gente exporta. Entenderam, barraqueiros gourmet? E o que eu quero dizer para vocês, que gosto de pegar tudo do exterior e trazer para cá como se fosse exemplo, é o seguinte, me irrita muito a sua falta de fé. E eu estou citando quem? Jesus Cristo? Não, Darth Vader. É isso, gostou? Se inscreva aqui no meu canal, youtube.com barra Madeleine Lasco. Amo vocês. Tchau.